A família enlutada e toda a nossa solidariedade. Eduardo dos Santos, Presidente da República de Angola. Foi uma grande importância a mensagem. Nosso coração não pode estar em paz enquanto vimos irmãos sofrerem por falta de alimento, de trabalho, de um tecto ou de outros pensos fundamentais. Agradeço a sua presença no nosso país e desejo-lhe muito boa viagem. Agradeço a sua presença no nosso país e desejo-lhe muito boa viagem. A família polana, todo o lado levanta, camada, manda, 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 manda. Obrigada.